E olha, morde a boca e disfarça, e some no meio da fumaça Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Dá o golpe, me envolve, no seu esquema criminoso O seu beijo é gratidinho, pra eu me perder, tudo é o melhor Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, se perde comigo E pra cantar com a gente, Diego e Vitor Hugo Dá o golpe, me envolve, no seu esquema criminoso O seu beijo é gratidinho, pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosta de perigo, tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosta de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Tinha tomado um bolo De um esquema fixo Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Você salvou minha noite Ai meu Deus, o que é isso? É o amor da minha vida Dentro de um vestido Chantei do seu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa E que eu fui beijado Em Oshima Tinha tomado um boteco Vamos pra um lugar Luiz The Best Ei, trenzão Esse vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda E é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Sentei do seu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão 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 Quem gostou faz barulho Aê! Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Bosh, Bosh, Bosh Lift e Bost Ainda deve tá com raiva Mas sei que não me bloqueou Se não quer dar o braço a torcer Eu facilito pra você A culpa é minha, cê ganhou Prefere dormir na minha cama Ou dormir com vontade Será que o orgulho ainda é maior que a saudade? Aprende aí, amor Esquece, por favor A nossa briga, pova Vamos conversar sem roupa Vamos conversar sem roupa Aprende aí, amor Esquece, por favor A nossa briga, pova Vamos conversar sem roupa Vamos conversar sem roupa Se não quer dar o braço a você Eu facilito pra você Aprende aí, amor Aprende aí, amor Vamos conversar sem roupa Vamos conversar sem roupa Obrigado Falou demais, meu padrinho Acesse, amigos Abençoe Tá tudo nos seus devidos lugares Mas não tá como deveria ser F-250 Por ser, cigo da cidade da minha Eu pongo a minha Para me gostar Bós, 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 bós Luís the best Você determina comigo Pra ficar com ninguém Tá doendo mais Do que você ficar com você E o meu erro O meu erro O meu erro Foi te perder pra mim mesmo Mas se serve de consolo Tá doendo mais em mim Naquela cama redonda Eu não traí você Eu me traí Por favor, não sofra Por favor, não sofra Por quem não te mereceu Esse choro é todo meu Todo meu Todo meu Mas se serve de consolo Tá doendo mais em mim Naquela cama redonda Eu não traí você Eu me traí Por favor, não sofra Por quem não te mereceu Esse choro é todo meu Todo meu Todo meu F-250 Hiroshima Termina comigo Pra ficar com ninguém Tá doendo mais Do que você ficar com você E o meu erro O meu erro O meu erro Foi te perder pra mim mesmo Mas se serve de consolo Tá doendo mais em mim Tá doendo mais em mim Pra ficar com quem não te mereceu Esse choro é todo meu Todo meu Todo meu Esse choro é todo meu Esse choro é todo meu Porco alegre Porco alegre Tô sentindo você Tô sentindo você O meu erro Se querendo mais em mim Termina comigo Se pra você eu sou E significante Termina comigo, homem Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante F-250 Hiroshima Tô sentindo que não é pra mim É pra mim por dois Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Quem gostou faz barulho Muito obrigado, gente Muito obrigado Iludidamente eu caí na sua cama Outra vez Conscientemente de toda maldade que seja Me fez Não tinha como dar certo Nunca deu E nunca vai dar F-250 Híroximenta Híroxima C thànhES Que não queres mudar Dup, 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 dup E não aprendeia a te olhar Louis' best Você não merece o copo que vira e o choro que desce Você não merece a saudade que eu sinto quando você me esquece Você não merece te bloqueio no WhatsApp, respondo no SNS Não tinha como dar certo, nunca deu e nunca vai dar Mas fala isso pra esse coração que não quer escutar E não aprende a te odiar Você não merece o copo que vira e o choro que desce Você não merece a saudade que eu sinto quando você me esquece Você não merece o copo que vira e o choro que desce Você não merece a saudade que eu sinto quando você me esquece Você não merece te bloqueio no WhatsApp, respondo no SNS Você não merece te bloqueio no WhatsApp, respondo no SNS O erro do ser humano é terminar gostando Ficar solteiro achando que vai sair superando Alta enganou Toda vez bate um vacio depois de um copo cheio E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando um beijo Aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Jorge Matheus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito Dando uns beijos Aí eu ligo na hora É 250 em Hiroshima Minha vida após você é do bar pra sua porta Vem agora, bó 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 Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Dá um sol, fica tão cedo e volta e vai atrás Dá o sol e fica todo cedo e volta e vai atrás Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Vejei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carença Sentindo que esse povo aqui não sente definitivamente Eu não convido com esse amigo Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Bejei três bocas diferentes Indecentes E a bebida é um gatilho E a bebida é um gatilho E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer E a bebida é um gatilho Do que adianta ser solteiro Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Primeiro bar O sorriso ainda tava na cara Segundo bar Você até flertou com alguém Terceiro bar Você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente Você não tava mais bem Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quanta cê já bebeu Nasci no lindo arreio Porque você realmente quer nenhum Bosh, Bosh, Bosh Luiz de Best Vai derramando a água Salga na dos olhos Vai descontando sua raiva de mim Nesse copo Em cada balcão que escore Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Vai derramando água Salga na dos olhos Vai descontando sua raiva de mim Nesse copo Em cada balcão que escore Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede mais um Pede eu Pede eu Pede eu Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quanta cê já bebeu E o seu coração pede eu Vai derramando água Salga na dos olhos E o seu coração pede eu Pede eu Vai derramando água Vai derramando água Salga na dos olhos Vai descontando sua raiva de mim Nesse copo Em cada balcão que escore Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Pede eu Em cada balcão que escore Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festado E no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me enfoguei um beijo Coração abaixo Entre goles e tragos Eu fiz um estrago F-2020 Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixe eu seguir em frente Eu cheguei Eu cheguei Já terminado Hoje eu voltei cedo da rua Trotei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha sala de atrasada Eu terminei Mal terminado Foi o mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Eu me enfoguei um beijo Eu me enfoguei um beijo Coração abaixo Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsabilmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixe eu seguir em frente Eu me enfoguei um beijo 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 Cinquenta Em Oxima Teve paz Nessa minha vida Que achei que era melhor Luiz de Best Belize Ai Chega alguém na minha vida Tesourando as minhas pigas Mal chegou Já quer sentar na janelinha Alguém complica Voltamos a programação normal Boteco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar Queca das minhas ressaca Voltamos à programação normal Boteco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar Queca das minhas ressaca Abriu mais uma, não sinto mais nada Ai, chega alguém na minha vida Tesourando as minhas pingas Só chegou, já quer sentar na janelinha Ai, complica, ai, 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 ai Voltamos à programação normal Boteco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar Queca das minhas ressaca Voltamos à programação normal Boteco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar Queca das minhas ressaca Abriu mais uma, não sinto mais nada Abriu mais uma, não sinto mais nada De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou trava Eu vou mudar, vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cará No filme que dá ver Vou resumir nós dois em uma só palavra No filme que dá Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos, um quarto em silêncio Desgastou 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 A gente briga no estacionamento No estacionamento Na escolha do cará No filme que dá ver Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos, um quarto em silêncio Desgastou 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 Dois perdidos, um quarto em silêncio Desgastou Desgastou Dois perdidos, um quarto em silêncio Vamos lá da boa hein Você tá beijando por livre espontânea vingão Só pra me atingir Atingir Já me falou Te amo E hoje me trata como ninguém F-250 Hiroshima O que foi eu? Bosch 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 uy AcLv Dout OO Tus De O beijo era bom mesmo batendo o dente Ai, ai, ai Você tá me vendo eu detonando essa garrafa Fizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ah, sua sede era tanta pra me ver chorar Que me ferrou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ai, ai, ai Não, não tô acreditando no que eu tô vendo É muita sacanagem o que cê tá fazendo F-250 Doente de nós dois teriam uma cena Que acabou com a minha vida A minha deseja no que foi de risa Doente de best Mas não foi só um beijo que doeu Não foi só um beijo que doeu Foi ver aquele safado Não amassa o danado Passando a mão do corpo que era meu Não foi só um beijo que doeu Não foi só o beijo que doeu Foi ver aquele sapato no amasso danado Passando a mão do corpinho que era meu Não foi só o beijo que doeu Se fosse só o beijo a gente dava um jeito, né? Mas passar a mão no corpo, velho Um dia depois do fim de nós dois Eu vi uma cena que acabou com a minha vida É, vindo os anos 50, Hiroshima Não foi só o beijo que doeu Não foi só o beijo que doeu Foi ver aquele sapato no amasso danado Passando a mão do corpinho que era meu Não foi só o beijo que doeu Não foi só o beijo que doeu Foi ver aquele sapato no amasso danado Passando a mão do corpinho que era meu Não foi só o beijo que doeu Foi ver aquele sapato, um amassado danado Passando a mão no corpinho que era meu Não foi só o beijo que doeu Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Gustavo Moreno Rafael, mais uma vez, falando de amor Cê tá de conversa comigo, eu sei que tô correndo perigo Tô blindando o meu coração pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu está demorando a tanta beleza Você tem cara de morte Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Que salão lindo, Juliano É Gustavo Moreno Rafael, falando de amor Cê tá de conversa comigo, eu sei que tô correndo perigo Tô blindando o meu coração pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu está demorando a tanta beleza Bosch, Bosch, Bosch Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Meu coração tem pé atrás Com qualquer pum Que pija gostoso Que fala besteira pertinho do pescoço E a nossa picadinha tá ficando bom demais pra ser verdade Eu tô gostando, eu tô Mas com medo de dar pra vir É aquela velha história Tô babiando mais, eu tô com toda a forma Tô apostando, confiando de olho aberto Mas se vergonha eu não sofri, eu não morro Eu tô zero Tô apostando, confiando de olho aberto Mas se vergonha eu não sofri, eu não morro Eu tô zero Tô sentimentalmente esperto A gente aprende com o tempo A nossa picadinha tá ficando bom demais pra ser verdade Eu tô gostando, eu tô com toda a forma Eu tô gostando, eu tô Mas com medo de dar pra vir Mas se vergonha eu não sofri, eu não morro Eu tô zero Tô sentimentalmente esperto Era só você ter falado Que não queria Que eu falava pra minha saudade Mas quieta, fia Tinha evitado lágrimas Mas se eu tivesse da doente na sua ligação Tinha evitado outra decepção F-2150, Hiroshima Debo, 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 debo Olha eu na sua cama de novo Bosch, Bosch, Bosch Ainda sou fraco Ainda sou fraco pra te falar não Chega pra cá, Gaitê! Se eu tivesse da doente na sua ligação Tinha evitado outra decepção Sua carência sempre faz F-2150, Hiroshima Debo, 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 debo Olha eu na sua cama de novo Bosch, 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 Bosch E você nem pra ser ruim de cama Pra facilitar meu processo de superação Ainda sou fraco pra te falar não O problema é que você tem uma língua que rola na minha E muda minha opinião Eu ainda sou fraco pra te falar não E você nem pra ser ruim de cama Pra facilitar meu processo de superação Ainda sou fraco pra te falar não E por acaso E por acaso eu Frequento mesmo o parque E por acaso eu Notei algumas coisas nele Bosch, 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 Bosch Luiz Piquete E deixou a papo e começou a usar boné Só sai de camisa preta Andar de chinelo no pé E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Essa necessidade de encontrar o outro eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Porque se fechar o olho Vai pensar no original Que por acaso sou eu F-250, Yoshima Bosch, Bosch, Bosch E que ele deixou a papo e começou a usar boné Só sai de camisa preta Andar de chinelo no pé E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Essa necessidade de encontrar o outro eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Por que se fechar o olho Vai pensar no original Que por acaso sou eu Com você tanto faz Se é caro ou barato Se é a pé ou de carro Eu tô em paz Bem mais que isso dá pra ver Que eu tô bobo Eu sei Até parece que eu nunca amei O que você tem Que eu não encontrei Em mais ninguém O que cê faz pra me Deixar tão bem Não sei dizer igual Você não tem Não tem Não tem Sem explicação Com você cada vez é o primeiro Cada vez que eu te vejo É paixão Não tem jeito não Trouxe o meu verão Quando você chegou E agora não cabe saudade no nosso amor E agora não cabe saudade no nosso amor Sem explicação Com você cada vez é o primeiro Cada vez que eu te vejo É paixão Não tem jeito não Trouxe o meu verão Quando você chegou E agora não cabe saudade no nosso amor O que você tem Que eu não encontrei Em mais ninguém O que cê faz pra me Deixar tão bem Não sei dizer igual Você não tem Não tem Não tem Marina Mendoza Sem explicação Com você cada vez é o primeiro Cada vez que eu te vejo É paixão Não tem jeito não Trouxe o meu verão Quando você chegou Quando você chegou Quando você chegou E agora não cabe saudade no nosso amor E sem explicação Com você cada vez é o primeiro Cada vez que eu te vejo É paixão Não tem jeito não Trouxe o meu verão Quando você chegou E agora não cabe saudade no nosso amor E trouxe o meu verão E trouxe o meu verão Quando você chegou E agora não cabe saudade no nosso amor E sem explicação E sem explicação Essa dancinha é de lei Alô você Que tá agora aí no trânsito E você Que tá arrumando a casa E a galera Que tá aí na construção Desligou rádio Luiz Pitor O que você tá passando Eu já passei Me diz aí Quem nunca teve ex E ficou lá Falou em sofrer A gente é tudo igual Assim ó Alô Ouvinte Sem dar Mas insiste Liga pra ela Se for preciso Baixa lá Na porta dela Alô Ouvinte Sem dar Mas insiste Liga pra ela Se for preciso Baixa lá Na porta dela Faz isso com a morena Foi assim que eu voltei Com minha branquela Chora no poder Quem nunca passou Aqui no chima O que você tá passando Eu já passei Me diz aí Quem nunca teve ex E ficou lá Falou em sofrer A gente é tudo igual Alô Ouvinte Sem dar Mas insiste Liga pra ela Se for preciso Baixa lá Na porta dela Alô Ouvinte Alô Ouvinte Sem dar Mas insiste Liga pra ela Se for preciso Baixa lá Na porta dela Faz isso com a morena Foi assim que eu voltei Com minha branquela Alô Ouvinte Foi assim que eu voltei Com minha branquela Foi assim que eu voltei Com minha branquela Você tá doido Quem tá feliz Faz barulho Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Vem, 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 vem Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curto Mas troca tudo isso Que é o amor De uma família Hiroshima Se confirmar Bota o meu paredão Na ripa Faz um teste de Forma Xair Se depois Tive o caso Com você Nem precisa De DNA Garanto que amor Não vai voltar Faz um teste De forma Xair Se depois Positivo Eu caso Com você Nem precisa De DNA Covarde Eu seria Se eu mandasse Você abortar Nós embaixadores E não chora Isso é motivo Pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troca tudo isso Que é o amor De uma família Se confirmar Bota o meu paredão É o sinal do direito Pois vai Faz um teste De forma Xair Bebê Se depois Tive o caso Com você E nem precisa De DNA Garanto que amor Não vai Aqui ó E faz um teste De forma Xair Bebê Se depois Tive o caso Com você Nem precisa De DNA Garanto que amor Não vai Voltar Vem Faz um teste De forma Xair Bebê Se depois Tive o caso Com você Nem precisa De DNA Covarde Eu seria Se eu mandasse Você abortar Galera do som Automotivo O seu canal De música No Youtube Quero ver Se você quiser Voltar Você sabe O meu endereço Você sabe Bem onde me encontrar Se você quiser Voltar Pode vir Que a gente se aceita Pode acreditar Luiz Pibet Já viramos a página E de tanto sofrer Nós aprendemos Que o orgulho Que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos Sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar Tá dizendo que sim Amor eu vou E o que? Vou correndo Por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava te acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo Nunca te perder de novo Vou correndo Por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava te acabando E se magoei você Sofri dobro Mais ou menos Nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer Nós aprendemos E o orgulho Que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos Sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar Tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava te acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava te acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Eu sofri em dobro Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou ruim assim Do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte Não livre Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Levou um tempo O que é o Guilherme Próximo quarto Marília Menor Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte Principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Tu me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito É complicado Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Que pena A rainha A parede é a minha nossa Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro livre Desimpedido Querer beijar só uma boba Sair pro mesmo lugar Que você é complicado E cada vez em outro O outro é cada porada Por que é que é Mas não estão perguntando O tempo todo Bosch 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 Luiz Pidest O nome diz É picamento É picamento Só quando tá ficando E tem sentimento É aquela história, né? Tá e não tá É Saí pro mesmo lugar Que você é complicado É cada beijinho no rosto É cada fornado O que que é? Nós dois tão perguntando O tempo todo Acima do esquema E um pouco abaixo O que que é? O nome diz É picamento Quando tá ficando E tem sentimento O nome diz É picamento Tá ficando Tem ciúme E tem sentimento É uma sensação De estar solteiro E namorando ao mesmo tempo É picamento É picamento É uma sensação De estar curtindo E estar sofrendo Ao mesmo tempo É picamento Bosch Bosch O nome diz É picamento Quando tá ficando E tem sentimento O nome diz É picamento Tá ficando Tem ciúme E tem sentimento É uma sensação De estar solteiro E namorando Ao mesmo tempo É picamento É uma sensação De estar curtindo E estar sofrendo Ao mesmo tempo É picamento O nome diz É picamento É picamento É picamento Eu vi que cê pensou que tá carente Vou te contar um segredo, pois eu também tô Eu arrumei um planinho pra gente Tudo dando certo, eu te chamo de amor F-250, de Gochimba Eu também, a gente tem ninguém Uma casadinha quer que tenha Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Até que o dia nos separe Até que o dia nos separe Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Até que o dia nos separe Até que o dia nos separe É só essa noite, somos um casal Amanheceu, é tchau, tchau Lua de mel da mãe fenomenal Um amorzinho não faz mal Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Até que o dia nos separe Até que o dia nos separe Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Toda vez até que o dia nos separe Até que o dia nos separe E é, vi que cê pensou que tá carente Vou te contar o segredo, pois eu também tô Eu arrumei um planinho pra gente Tudo dando certo Eu te chamo de amor Bora lá, pra minha casa Depois já Eu arrumei um planinho pra gente Fazer amor de vencer Tá solteira, eu também A gente tem ninguém Uma casadinha que é que tem Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Até que o dia nos separe Até que o dia nos separe Eu prometo perante a cerveja Essa noite é amor de verdade Na alegria e na safadeza Até que o dia nos separe Até que o dia nos separe Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.